O que é a conferência do projeto europeu financiado pela Comissão Europeia, que agora entra na sua reta final. Queria, desde já, agradecer a presença da Senhora Secretária de Estado, a Junta e da Justiça, a Dra. Helena Ribeiro, que nos dá a honra e o privilégio de estar aqui hoje connosco e que testemunha, por isso, também a importância e a relevância de ser o tema que nos traz aqui hoje, o direito de dissolver a necessidade de recuperação das doenças. E, na verdade, a Senhora Secretária de Estado, por ter aceitado, se convide, é o nosso de ser algumas connosco. Queria agradecer também a presença do Dr. João Paulo Dias, Diretor Executivo do SESC, que é a instituição que tem reunido as condições, tanto técnicas como científicas, para permitir a realização, desde como de outros projetos, instituição que este ano comemora os seus corredores ao serviço da ciência e da cidadania. Muito obrigada também, por ter deslocado esta madrugada, por estar aqui. Este projeto, eu não vou dizer muitas palavras, mas deixem-me apenas referir que este projeto tem como propósito, como objetivo, compreender e determinar, identificar eventuais práticas no subsinamento. comemora, 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 comemora. e isso, identificar elementos que possam ser melhorados, aproveitando o fato de se tratar de um projeto que se apoia a estudos comparados, na medida que é um projeto que envolve trabalho em quatro Estados membros da Unión Europeia. Refero-me concretamente a Itália, à Polónia, à Holanda, aproveitando esta ocasião para saudar muito profundamente os meus parceiros de investigação destes três países e aproveitando também para agradecer à equipa portuguesa todo o empenho que tem colocado na realização deste projeto. Não vou alargar-me, se não, na minha intervenção, apenas gostaria de terminar com um agradecimento ou com alguns agradecimentos, se me permitem, começar com aquilo que me parece ser justo, porque estamos aqui hoje, a muitas pessoas os devemos. Em primeiro lugar, devemos usar os nossos oradores, nacionais e estrangeiros, pessoas de altíssima qualidade, de grande mérito e que muito gentilmente aceitaram o nosso reto, estou a aceitar o nosso convite e vieram até nós para nos mostrar e para discutir connosco o trabalho que temos vindo a realizar. Portanto, um grande bem-haja a todos eles. Um agradecimento também muito particular às instituições que, em Portugal, como nos outros três Estados Unidos, proporcionaram à equipa de investigação a possibilidade de efetuar todo o trabalho empírico que este projeto envolve. E quando falo nas instituições, falo concretamente nas pessoas que são aquelas que efetivamente fazem as instituições. Somos devedores desse apoio a todos eles. E permitam-me destacar especificamente no caso português, o apoio incondicional do Conselho Superior da Administratura, dos senhores vice-presidentes das comarcas de Lisboa e Aveiro, onde realizámos o nosso trabalho de campo, dos senhores magistrados, dos senhores profissionais judiciais, todos os advogados, administradores judiciais, sindicalistas, um conjunto vasto de pessoas que connosco partilharam sobre a sua experiência, quer através das entrevistas, quer através dos focus group que realizámos. E, portanto, com estes agradecimentos e desejando a todos uma boa sessão de trabalho, dou uma palavra decidida ao doutor João Paulo Guilherme para depois, então, dar a palavra à doutora que veremos-lhe. Muito obrigada e um bom trabalho a todos. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer que estou aqui na apresentação do Centro de Estudos Judiciais para um evento de um projeto que faz parte de uma longa tradição do Centro de Estudos Judiciais, que são os estudos na área da Justiça e da Sociologia do Direito e da Justiça. Financiamentos da Direção-Geral da Justiça da União Europeia, felizmente, têm sido bastante regulados na nossa instituição e é com particular prazer que nós temos concorrido e participado com muitos parceiros internacionais nestes financiamentos porque é uma atividade que conjuga aquilo que faz parte do ADN, DNA, do SES, ou seja, a colaboração intensa entre investigadores, académicos, profissionais, mas também poderes públicos, governo e entidades oficiais, como no caso, conselhos de administratura, sindicatos, etc. Isto faz parte do nosso ADN no sentido de procurar não só avaliar de uma forma independente, autónoma e crítica, mas também com o compromisso, como a Catarina Fran referiu no início, de também transmitir a nossa opinião, as nossas recomendações, o nosso contributo para que haja, de facto, melhoria em diferentes áreas de atuação. Assim, de repente, recordo nos últimos anos e alguns ainda estão a decorrer, projetos na área da Fundamental Rights, na área do mandado europeu de captura, no tráfico de sermos humanos, onde projetos financiados pela Direção-Geral da Justiça, que felizmente têm apoiado positivamente as nossas propostas, e onde os resultados têm tido algum impacto na melhoria, na transformação das leis, mas depois também na implementação a cargo das entidades públicas dessas mesmas medidas. Esta longa tradição que está desde a origem do SES, há 40 anos, que estamos a celebrar este ano, na próxima semana, teremos o nosso Colóquio Internacional de Celebração em Coimbra, mostra como o nosso compromisso, digamos, para uma ciência cidadã, está sempre na nossa preocupação diária. E isto também tem, não só, resultado nas publicações, na investigação mais pura, mas também, depois, na concretização com ações de disseminação e com a colaboração intensa com diferentes entidades públicas e privadas, na percepção dos fins para os quais fomos criados. Primeiramente, garantir uma melhor qualidade de vida, no geral, e em particular, também, depois, nas diferentes áreas onde trabalhamos. E na área da Justiça é, sem dúvida, uma das principais, onde temos também o Observatório Permanente da Justiça, que tem uma longa tradição, desde os anos 90, de trabalho em Portugal na avaliação do sistema judicial nas diferentes áreas, em colaboração intensa com os diferentes órgãos públicos, mas também com a unidade de formação jurídica e judicial, que anualmente oferece cerca de 40 cursos online e presenciais para a formação de profissionais na área da Justiça, desde advogados, solicitadores, notários, mestrados, Ministério Público, etc. E advogados, e com isso julgamos que contribuímos também positivamente. Também, quando recebemos, sem dúvida, dos contributos que estes atores transferam para o SESC com as suas experiências e com a sua colaboração intensa. Este é, sem dúvida, um exemplo claro disso, com a particularidade, feliz, de ser um projeto internacional onde o aumento da partilha e das boas práticas aumenta exponencialmente. E é com prazer que eu estou aqui também a apresentar o SESC neste sentido e agradeço o convite e desejo boa sorte até o final do projeto de 2019 e esperando que seja também com os restos parceiros o início de outras aventuras para outros projetos, seja na área da Justiça ou em outras áreas de financiamento, onde é possível também concorrer com sucesso. Muito obrigado. Começá-me a cumprimentar os meus parceiros de Mesa, a doutora Catarina Sado, que hoje trazemos-nos desejar dos meus excessos profissionais e deste seu projeto de conta da Biorfone, de alguma forma. Começá-me a cumprimentar o doutor João Paulo Dias, diretor de Ministros de Estudos Sociais da Recursão de Unidade de Conheceres. Perigir também um cumprimento muito particular a todos os oradores que vão participar nesta conferência, que é nacionais, que é estrangeiros e particularmente a quem cá está e que não é português, portanto, também da Holanda, Portugal, Itália, país magnífico e da Polónia e da Polónia de outros oradores. Queria dizer à senhora doutora Catarina e ao SESC que para mim é uma grande honra participar em mais de uma iniciativa do Observatório Português da Justiça, a quem agradeço e o apagado ao convite que foi dirigido ao Ministério da Justiça. Como sabem, a capitalização das empresas é um dos pilares do Programa Nacional da Fórmula das que têm mobilizado este governo. Por isso a Justiça e a Economia cumpriram e continuarão nesses esforços no sentido de colocar à disposição das empresas uma panóquia de possibilidades que as ajudem a enfrentar os desafios herdados da crise económica. Não posso deixar de pensar que as diversas reforças que se fizeram sentir no setor da Justiça nos últimos anos, no que toca às relações entre Justiça e Economia e em particular em matéria do regime das insolvências e da recuperação de indivíduos em Portugal, têm contato com uma estreita e empenhada colaboração de todos os profissionais envolvidos nesta área da Justiça Económica. Juízes, magistrados do Ministério Público, administradores judiciais, oficiais de justiça, advogados e governo. Isto demonstra um exemplo bem demonstrado do bom clima institucional que em Portugal existe entre as várias instituições de programa, sendo que cada uma sai exatamente até onde pode ir e a partir do que o limite não deve avançar. A título de exemplo posso referir que a criação do processo judicial de revitalização tem permitido a muitas empresas manterem-se em funcionamento em benefício dos seus criadores, dos trabalhadores e de forma mais genérica da economia portuguesa. Aliás, já em 2017 procedeu-se à adaptação do refido processo procurando introduzir critérios de exigência que buscam afastar da sua tramitação empresas que não tenham condições para se manter no mercado por já terem ultrapassado os lidiais da sua família grande. Esta alteração, resultante do Decreto EI 79-2017-30 de junho, foi acompanhada por outras alterações que deram origem a um novo processo especial. Agora, para facilitar o pagamento em entidades e pessoas não empresariais aos seus criadores, o designado PA, processo extrajudicial, para acordo de pagamento, regulado nos artigos 222A e 221 do 221 do CIR. Por seu lado, logrou-se também facultar aos administradores judiciais acesso ao sistema de suporte da atividade dos tribunais, o que correspondeu à satisfação de uma legítima aspiração de todos quantos que exercem a sua atividade neste domingo, em particular os senhores administradores judiciais que desde 2016 viram a sua prática diária bastante significada por este amigo. Outra das preocupações que também mereceu resposta, prendeu-se com a necessidade de provisão mental a transparência do sistema de justiça, o que deste domingo se traduziu, entre outras medidas, para a disponibilização de um mecanismo que passou a permitir a maniação aleatória e aplicativa nos processos dos administradores judiciais pelos mesmos responsáveis. O reflito de igualdade, para além de mais, introduziu ainda um conjunto significativo de alterações no plano do processo de insolvência, que tiveram por escopo adaptado às mais recentes regras europeias vigentes, a que se impugna dar uma execução designada grande, clarificando do regime de conflitos de leis vigentes em Portugal. Assim, procuramos contribuir para dissipar algumas dúvidas que a aplicação do regime, oriundo da primitiva versão do CID, tratada de 2004, vinha colocando, tendo sempre, por desiderato, tornar mais unívoca a compreensão do regime e, por consequência, mais facilitada à sua aplicação. E, senhoras e senhores, a bondade das medidas de política pública que fomos adotando nesta matéria não se fixa por decreto, sendo apenas possível e vi-la através de instrumentos de avaliação cientificamente válidos e reconhecidos por comunidade jurídica e em múltimo análise dos cidadãos. Hoje, aqui, é precisamente um exercício de avaliação com estes pergaminhos que nos encontramos a celebrar, pois o Observatório Português de Justiça e o projeto que hoje nos é aqui trazido são símbolos e corolários desse mesmo reconhecimento e dessa necessidade de avaliação das políticas públicas a adotar numa área com a centralidade e a importância que as políticas de justiça assumem no contexto de funcionamento do Estado de Direito Democrático, como é o Estado Português. Aliás, uma nota para referir que todas as reformas empreendidas nos últimos anos em matéria de justiça económica foram perseguidas de dois estudos de avaliação do regime insolvencial português, efetuados em 2010 e em 2015 pela Direção-Geral de Política de Justiça, nos quais se procuraram seguir as melhores práticas de avaliação de impacto aplicáveis à realidade da minha avaliação, pois sem se medirem resultados não é possível saber se o caminho trilhado e a intenção dos legisladores estão a produzir os frutos pretendidos. Não obstante, a avaliação dos regimes e dos seus resultados tem de ser constante e permanente, sendo para nós evidente que as avaliações independentes ocupam um papel inquestionável no incremento da transparência do Estado e dos serviços que este presta aos cidadãos. Daí entendermos que o projeto que aqui nos é apresentado desempenha um papel crucial para o fortalecimento da democracia e das instituições, razão pela qual não posso deixar de dar os meus parabéns ao Observatório por ter levado a cabo mais esta iniciativa de avaliação da justiça e, em boa verdade, de dignificação de uma área da justiça, tantas vezes falada por motivos negativos e não pelas muitas realizações de sucesso que têm contribuído para aproximar a justiça dos cidadãos, signo maior que o Governo tem procurado responsavelmente operacionalizar. Minhas senhoras e meus senhores, a experiência de todos e de cada qual que se encontre envolvido numa determinada área de atividade é fundamental para que as soluções de natureza legislativa, regulamentar ou administrativa possam ser cada vez mais ajustadas, equilibradas e alinhadas com o interesse, quer todos, de tornar os regimes mais adequados e justos. Este estudo insere-se precisamente neste propósito maior, traduzindo-se num exercício de cidadania e de participação democrática com o qual não se poderá beneficiar um decisor político, ajudando à construção de um quadro regulatório cada vez mais adequado para que a recuperação de empresas seja uma realidade cada vez mais inteligente. Aliás, esta prática de diálogo, de interdisciplinaridade, de contato com os operacionais, com o mundo daqueles que têm que ligar com a realidade e não apenas trabalhá-la analíticamente, muitas vezes em gabinetes distanciados daquilo que é o dia a dia, tem sido um exercício que o Ministério da Justiça tem levado a cabo diariamente antes de apresentar os projetos de alteração legislativa que temos vindo a apresentar em algumas áreas. Temos tido a preocupação, no que diz respeito ao Ministério da Justiça, de não alterar normas legais simplesmente por alterar, de termos compreensão de que entendemos que os normas e as alterações legislativas necessitam de um período de absorção antes de poderem ser alteradas, até para que se compreendam ter os benefícios que elas deslataram de alguns regimes jurídicos e por isso temos tido muita parcimónia no que temos feito. E o que temos feito tem sido feito numa perspectiva de diálogo, obviamente que por vezes a unanimidade não é possível nem sequer é desejável, não obstante também se conhecendo e não fugimos às críticas e à análise daquilo que são posições contrárias, muitas vezes, às iniciativas legislativas que pretendemos levar a cabo. Um desses exemplos, muito recentemente, tem a ver inclusive com as alterações que já foram aprovadas em Conselho de Ministros, algumas delas já foram inclusivamente promulgadas pelo Sr. Presidente da República, outras se baixaram agora ao Parlamento e são depois discutidas em sede parlamentar e que se prendem com os ajustamentos que temos vindo a efetuar também na área da justiça administrativa e fiscal, áreas fundamentais, nomeadamente no que diz respeito à área tributária, para termos também em termos de justiça econômica um bom clima de atratividade para as nossas empresas, que seja potenciador da criação de emprego, do que tanto necessitamos e que é de facto o maior fator de estabilidade social. garantirmos aos nossos cidadãos, qualificados, não qualificados, aos nossos jovens, emprego, e portanto, bens de subsistência para poderem viver com dignidade. E tudo isto tem sido feito em estreita articulação, não só com a Academia, porque o saber académico, o saber científico, esta inteligência mais apurada que a Academia nos fornece, nomeadamente em termos de compreensão dos quadros mentais de algumas figuras e de alguns institutos, é importantíssima, mas também com o contributo dos operacionais, daqueles que efetivamente lidam com a realidade e que sabem as dificuldades que algumas figuras ou alguns institutos, se construídos numa base mais teórica e mais distanciada, não produzirão os efeitos que se espera, portanto, a ideia e o facto de uma grande distância e, portanto, a vida não se compagessa às vezes com algumas experimentações ou com alguns lirismos e, portanto, temos procurado fazer esta voto. Para quem é que está e não é do nosso país, penso que se tiverem interesse e quiserem visitar os tribunais portugueses, o modo como nós temos a nossa justiça organizada, teremos muito gosto em facultar, obviamente que temos problemas, mas temos também muitos casos de sucesso, temos assistido a uma recuperação muito profícua dos atrasos que tínhamos, em muitas áreas damos respostas tempestivas, portanto, de acordo com aquilo que são as necessidades do cidadão e temos feito um esforço muito significativo, isto também tem a ver com democracia ou acesso à informação na transparência. Temos hoje praticamente a tramitação eletrónica garantida em todos os tribunais portugueses, já tínhamos nos tribunais comuns ao nível da primeira instância, acabámos de instalar as aplicações informáticas nos tribunais da relação e no Supremo Tribunal de Justiça, de modo que todo o processo seja eletrónico e suscetível de ser visto por quem tem gestividade para poder aceder a esse mesmo processo. A mesma coisa se passa relativamente à área administrativa, aliás, a tramitação eletrónica do processo administrativo, de acordo com uma das alterações propostas, passará a ser obrigatória e, neste momento, temos também já as comunicações eletrónicas absolutamente garantidas entre os tribunais tributários e aquilo que é a administração fiscal. Hoje é fácil a qualquer cidadão, quando tivermente alguns domínios, aceder ao processo, desde que tenha legitimidade para o efeito, sem ter que recorrer a nenhum intermediário e podendo a cada momento saber o que está a ser feito no litígio em que se encontra envolvido. Muito mais haveria a dizer, mas, enfim, tem sido feito um esforço por todos nós, obviamente que isto não é só o trabalho do Ministério da Justiça, é o trabalho do Ministério da Justiça, é o trabalho dos juízes portugueses, que, de facto, são pessoas absolutamente empenhadas em servir este setor da administração da justiça, de acordo com o estatuto que têm de ordem de soberania e, portanto, os nossos juízes têm a consciência de que administram a justiça em nome do povo. dos procuradores do Ministério Público, que têm feito um combate competente e ativo e persistente no que são fenómenos, no que substanciam comportamentos desviantes. Os nossos advogados, que estão cada vez mais especializados e que são, de facto, defensores dos cidadãos e das empresas que muito contribuem para que a justiça seja melhorada. dos nossos oficiais de justiça, que cada vez mais também têm níveis de qualificação mais adequadas às tarefas que os esperam, dos senhores solicitadores, da comunidade em geral, da academia, há cada vez uma maior aproximação entre o saber académico e aquilo que, na prática, nós necessitamos. Temos feito muitas parcerias com a academia para nos ajudar a implementar soluções na área da justiça. Ainda hoje celebrámos um protocolo, por exemplo, da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, para nos ajudar a definir o que deve ser o projeto básico do estabelecimento prisional do futuro, que devemos efetuar alguns estabelecimentos prisionais e queremos que estas construções surjam de modo adequado à continuidade, portanto, sejam benefícios energeticamente eficientes, com condições que permitam haver inserção social, com condições que permitam dar respostas diferentes conforme o tipo de população recusa, porque o diferente é termos de população recusa de uma determinada idade e população recusa jovem, e para que depois não haja outra papagem entre aquilo que consta nos cadernos de entrada e nos programas de concurso, o custo estimado e depois o custo efetivo, para que há já que de maior vigor. Termino agradecendo e dizendo que o Ministério da Justiça, lado a lado com as outras áreas governativas e com todos os que trabalham e se interessam por estas matérias, estará sempre disponível para considerar todas as sugestões que contribuam para a capitalização das nossas empresas e para torná-las mais competitivas e mais robustas. Quando o funcionamento da Justiça tem sido apontado como entrada ao investimento em Portugal, a criação de emprego, ao crescimento e à viabilidade das empresas, saibam que neste domínio, como em muitos outros, como é o caso do processo tributário que eu pedi e do processo administrativo, a agenda da Justiça Económica constitui uma das principais prioridades do Ministério da Justiça. Queremos, neste exemplo, que a Justiça seja a placa solução e não o problema. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto